Música 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 O que é isso? Eu sou a favor do mais metal deles. Eles não gostam de Kiss. Eles não gostam de Kiss? Não. Porque ele perguntou então pra mim. Você que é coadjur. Então lá, porque é comum. Aí você já vai checkando. Guita açaí, teclado. Só posso que eu vou começar depois. Beleza. Dá pra você dar uma luzinha agora? Dá. Vamos. Exatamente. Um, dois, três, quatro. É, cinco. Seis é o teclado. É, cinco batera. É o que a gente vai chão só, né? Cinco batera, porque... Seis o teclado, isso. Tá com bateria 100%, mas... Mas sempre. Sempre. Se quiser. Deixa eu ver. Oi. Sai, por favor. Faça tudo de bem o sai. Tá? Ah, iê! E som, um, dois. Som, dois. E, iê! Som, um, dois. Som, um, dois. Três, cinco. Um, dois. Som Som, som, dois Ou qualquer coisa que não foi ainda, teclado, vocal Só me avisa Teclado, teclado Ok, teclado Se você não tiver nada, ele vai tentar ver o peixe nisso, porque tem que se virar lá Vamos embora Pode deixar as coisas aqui, Léo? Sim, deixa pronto Deixa pronto Obrigado. Obrigado. Um, dois, três, avante Veracruz! 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 We're going to look for it Shall we stand against his deal? Ancestream 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 Ancestream